A equipe intergaláctica veio me salvar Arrumei as malas, estou fora do ar A equipe intergaláctica veio me salvar De você Te mando um postal Uma foto minha E aqui de cima a nossa rua É tão pequena Mas eu te vejo bem Não sou mais eu Sou essa música Que vou tocar de vez em quando No seu walk in the end Esqueça a sua tática de ignorar Meu alvoi Espaço, não ouço mais nada Sua voz gravada No batal A estado é igual Highways É meio amado com certeza Abraço seu, não encontrar você Se encontrar vai ser beleza Tornos em cima da mesa Cuidado, não se alimentam Com o adeus E aqui de cima a nossa rua É tão pequena É tão pequena Mas eu te vejo bem Não sou mais eu Sou essa música Que vou tocar de vez em quando No seu walk in the end Esse sou eu A nossa música Está tocando a cinco horas No seu walk in the end Ele me... A nossa música Que eu estou a fazer Em queijo Eu te vejo bem Eu te vejo bem É assim como eu Eu te vejo bem Obrigado.